Tem coisas que só o Rio Grande do Sul tem. E uma delas é o Devolve ICMS, o primeiro e maior programa de cashback tributário do Brasil. Um milhão e meio de famílias gaúchas de baixa renda podem receber de volta parte do imposto pago em parcelas fixa e variável, de acordo com a renda e o consumo. O valor poderá chegar a até R$ 650,00 de imposto devolvido no cartão Cidadão ou no Pix. É uma maravilha, uma benção na vida da gente esse cartão, ele ajuda em tudo. Comprei arroz, feijão, carne. Tudo que uma família precisa. E faz a diferença, né? Tu poder contar com aquilo sim. Resolveu meus problemas. Mais dinheiro na mão das pessoas aumenta o poder de compra, o consumo e a liberdade de escolha delas. Saiba se você pode ser beneficiado e como retirar o cartão em devolveicms.rs.gov.br Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.